Olá, amigos do nosso canal do YouTube Magia Cigana. Eu sou a mãe Michelle da Cigana e estou aqui para convidar você a participar do nosso ritual agora toda sexta-feira aqui na Magia Cigana. O nosso caldeirão estará aceso, como você está vendo aqui no nosso vídeo. E eu convido você a participar do ritual para queimar toda sexta-feira o seu inimigo. Pode ter certeza, você que foi prejudicado, você que teve essa vida dilacerada, você escreva num papel todo o mal que o seu inimigo lhe fez e peça para colocar aqui no caldeirão. No caldeirão da Magia Cigana toda sexta-feira. Toda sexta-feira à noite eu convido você então a participar presencialmente aqui na nossa casa ou à distância. Colocando o nome no caldeirão, queimando um por um daquelas pessoas que já te queimaram no passado. Aquelas pessoas que já te prejudicaram, aquelas pessoas que até hoje você lembra e sabe que elas estão lhe tocando feitiço. Então toda sexta-feira eu estou oportunizando aqui no nosso ritual a queimar todos os seus inimigos. E apagar, assim como eu vou apagar essa vela, você vai acabar e apagar os problemas e os problemas que essas pessoas te trazem na tua vida. Assim como eu vou dissipar essa fumaça, que se dissipem então os teus inimigos. Que eles sumam, que eles virem pó, que eles virem poeira, que eles virem fumaça, mas que eles parem de atrapalhar e trazer tantas coisas ruins para a sua vida. Então eu quero focar aqui no caldeirão, eu quero que você foque agora junto comigo aqui, todos os seus pedidos. E na sexta-feira nós vamos queimar juntos. Informe-se 51997-280478. 51323-7268. Um ritual coletivo para queimar todos os seus inimigos toda sexta-feira. Conte comigo, divida seus problemas comigo, que eles serão meus também. Conte comigo, divida seus problemas comigo, que eles serão meus também.